O crime ocorreu na rua Vitória Regia, no setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia. A vítima era Manuel Pereira da Silva, de 53 anos. Ele foi assassinado enquanto estava trabalhando dentro do próprio comércio. Segundo testemunhas, o assassino chegou a pé e executou o comerciante com pelo menos dois tiros, um no peito e outro no rosto. Logo em seguida, ele fugiu com a ajuda de um comparsa que estava aguardando em uma moto a poucos metros do local do crime. Ele correu aproximadamente uns 100 a 150 metros e pegou uma carona aí com alguém que já estava aguardando ele em uma moto. Até agora não possuímos ainda pistas. Parentes estiveram no local e se desesperaram com a notícia do assassinato. Como é que a família fica na situação? A balada, né? O policial falando que teria um vizinho, possivelmente teria rixa com ele, alguma situação parecida com essa? Aí é só comigo. Mas a família quer punição do crime? Lógico, toda família quer. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídio de Goiânia. Informações preliminares dão conta que o motivo do crime seria uma rixa entre a vítima e um vizinho dele. Segundo os parentes da vítima, sim, seria som automotivo e som da casa também. Teria até registro de reclamações da vítima. Isso, já tem registro em Delegacia. A coisa já é um pouco antiga. Problema grave então, né, gente? Problema grave, rixa antiga, problema de vingança aí, enfim, discussão com o vizinho, esse tipo de coisa. Geralmente, geralmente, e isso é um problema danado. Olha a imagem do local aí que aconteceu o crime. Setor Urias Magalhães, na rua Vitória Regio. O homem era o dono de um pit dog lá, comerciante de 53 anos, trabalhando. O local de trabalho foi assassinado. A família está extremamente abalada com o crime. Um jovem chegou, matou, né, foram dois filhos fatais, um no tórax, outro na cabeça, e fugiu na garupa de uma moto. Ou seja, possivelmente, estava junto com comparsa lá, de tocaia na região, de olho, para poder realizar o crime e ir embora. Trabalho para a polícia, que a partir de agora já começou a colher informações. Mais um crime para poder fechar esse ano de 2010 de maneira assustadora. Esse ano foi terrível, minha gente. Esse ano foi muito crítico. Agora, como teremos o ano de 2011? Só Deus sabe. Só Deus sabe, minha gente. É um mistério em relação ao ano que vem, se vai ser um pouco melhor, se vai ser um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo. À medida que o tempo vai passando, os problemas sociais vão se agravando, famílias desestruturadas, o crack ganhando uma dimensão monstruosa na sociedade. Esse crime aí também, não sabe, problema de vizinho. Hoje em dia as pessoas já não têm mais equilíbrio para terem problemas, para terem desavenças, opiniões contraditórias. Se uma pessoa pensa diferente da outra e se manifesta, o outro já começa a retalhar, já começa a ameaçar. Se tem problemas relacionados à vizinhança e de relações mal resolvidas, o outro quer resolver na base do tiro, na base da peixeira. Olha que ponto chegamos, gente. Na época do olho por olho, dentro por dente. Na época do cangaço. Nós estamos voltando para a época do cangaço. Hoje em dia, se mata por nada. Chama atenção e aumenta cada vez mais a responsabilidade das autoridades aqui no estado de Goiás de lutar contra essa violência. E também aumenta a responsabilidade social de cada um. Você como indivíduo que está em casa agora acompanhando o Goiás no ar, ao sair de casa logo pela manhã, pegar o ônibus lotado e voltar no final do dia com o mesmo jeito, nesse mesmo enredo, a tua responsabilidade é cada vez maior de se defender, de defender a sua família, de lutar como cidadão, para fazer valer o direito do cidadão, para lutar contra essa violência aí, gente. É um pai de família que se foi. 53 anos, trabalhador, trabalhava no Pit Dog ali na região do Urias, região muito movimentada. Tarde da noite trabalhando no Pit Dog, trabalhando ali, enfim, atendendo o pessoal e de repente o crime acontece. Olha que coisa absurda para a gente poder fechar aqui essa edição do Goiás no ar. Um crime impressionante, se você tiver informações, faça-me o favor, faça-me o favor. Aliás, preste um serviço social, entre em contato com a polícia e denuncie. Vamos colocar esse criminoso, esse assassino atrás das grades. Não dá, gente, para conviver mais com essa violência. E o Goiás no ar dessa terça-feira termina aqui. Outras notícias logo mais.